O que pode ser mais especial do que ajudar no banho de uma família de elefantes às margens do rio Periar? Eles são tão dóceis. Agora, o tamanho deles é assustador. Imagina se pisar no teu pé. Eu logo me encantei por Asha, uma elefanta de 39 anos. Cuidei dela como quem cuida de um filho e senti uma troca de afeto muito mágica. Mesmo tendo que usar a casca de coco para massagear sua pele tão dura, era carinho o que eu estava fazendo em Asha. E ela é tão doce. Ela ficou esticando a tromba para me pegar, para focar em mim, para ficar pertinho. Que carinhosa você! Primeiro eu senti um pouco de medo, mas depois fui relaxando até virar criança também. Eu e Asha. E aí Ir na hora, ir na hora. Ir na hora. Teve um momento em que o meu olhar encontrou com o dela. Foi como se eu pudesse sentir o seu coração, batendo, grande, imenso, o maior coração do mundo. Senti sua resignação, sua generosidade, sua paciência, enxerguei tanta beleza, uma grandeza em ser tão sábio, que foi como se eu me visse através dela. Não consigo! Senti amor, muito amor por ela, e por mim, e por tudo ao meu redor. Senti que não era mais eu, ela e o Rio, mas que somos um, um com o todo. É maravilhoso estar aqui, no porto, no sábado, no sábado, no sábado, no sábado. É maravilhoso estar aqui, no sábado, no sábado, no sábado. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau!